Salve, salve jovens do canal, é isso aí ó, estamos aqui diretamente do Race Valley, aqui ó, a galera da arrancada, treininho rolando, e aqui jovens, aí ó, Tripte Kakô, eu finalmente conheci aqui, conheço o Juba e o Carlos aí há muito tempo, porém ainda não tinha vindo aqui ver o que eles estão fazendo aqui, e mostrar um pouco dessa galera treinando aí ó. E aí, jovens, e aqui ó, os carros que eles utilizam para você aí, ó, que quer aprender, ó, BMzinha, originalzinha, kit ângulo, né, já tem o kit ângulozinho aqui, ali tem outra BMW, aí lá ó, a gente já tem uma BMW Turbo, do Carlos Menich, e o Silvia, carro do Juba Nishimura aí, que são os carros mais, já no nível profissional, né, já é um carro japonês, e é isso, jovens. E aí, já é um carro, né, 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 já É disso que eu tô falando, família Eu não preciso fazer mais nada, meu final de semana já Ah, jovens, eu vim pra trabalhar na arrancada Mas eu já lavei a alma, viu, cara Pra encontrar esses caras aqui, que são meus irmãos Jubinha tá ali, ó Ó, dando a aula E é isso, valeu, valeu demais Acompanha aí, garrape do louco É, jovens, e sabe quem tá andando ali, ó Nos dois caronas, Rafaela Silva e Cauê Silva Lá da Motor Power aí, ó Dá arrancada pro drift, será, moleque? Porta na porta, hein? Uhul! É, jovens, aí, ó Barra Atomic na área E aí, jovem? Quase que eu vou Curtiu? E aí, jovem? Show! Show! É, jovens, vocês viram imagens de... Aí, aí, jovens, fala aí Não, eu não tenho coragem É doideira ou não é? Não E aí, Cauê? É doideira, hein? Eu tenho coragem Tem coragem? Aí, ó, a Rafa já falou que não tem, não Mas é que assim, tem que acostumar É que uma hora você tá pro lado Outra hora você tá pro outro E aí, Cauê, bora? Bora Vamos montar um chevetinho, então Que vale a pena Porsche Dodge Hellcat E uma BMW aí Fica ligado E aí E aí E aí